Olá, boa noite. Bem, ontem como vocês viram né, tivemos problemas aí na transmissão, não sei o que foi, sempre transmito lá da universidade e tive algum problema, os computadores não estavam pegando, usei dois computadores, então não consegui transmitir, eu coloquei lá na plataforma que eu estaria transmitindo hoje, eu estaria transmitindo hoje e a fim da gente estar colocando o chat, então quem estiver por aí pode dar um oi, certo? Quem não chegou ainda ou não vai vir né, porque não é o dia certo, mas a gente está deixando esse vídeo de maneira que possa ajudar vocês aí no percurso do curso. Como a nossa proposta hoje é a gente falar sobre globalização, migração e barreiras, certo? Então sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Geografia Regional do Mundo 1, do nosso curso de Licenciatura em Geografia e é importante dizer que esse é um tema bem atual que constantemente a gente está ouvindo nas reportagens, redes sociais, sempre tem falado sobre esse tema, então o tema que ele sempre vai estar presente na escola, sempre vai estar sendo discutido, principalmente porque a grande mídia sempre está falando sobre ele, então é muito importante que o professor tenha uma opinião, ele tenha um conhecimento sobre o tema, certo? Então a gente vai tentar vir. Então quem estiver chegando, dê um alô aí, certo? Como a gente colocou. Bem, é importante dizer que o percurso do curso que a gente tratou, trabalhou, durante esse percurso, a gente sempre buscou fazer uma crescente na forma de pensamento, ou seja, a gente iniciou com a discussão sobre educação, sobre Geografia, a perspectiva do livro didático, sempre tentando falar sobre essa questão dos países, sobre migração, da questão dos países no livro didático, com os mapas, migrações, como eles se apresentam, e aí depois iniciamos efetivamente o conteúdo, falando sobre os países, a gente está falando mais num contexto geral do mundo, certo? Falamos um pouquinho sobre globalização, falamos na aula anterior sobre alguns aspectos desse mundo contemporâneo, as formas de se organização, os blocos econômicos, que ainda são meios que atualmente, que ainda estão em voga, porém, hoje já é muito mais discutido a sua existência ou não, tá? Então, tratar desse tema é fundamental, mais uma vez falando, esse é um tema que está presente tanto no ensino fundamental como no ensino médio, certo? No ensino fundamental vai ser bem presente, principalmente no oitavo, nono ano e no médio, primeiro, segundo, terceiro, sempre vão tratar desse assunto, mas efetivamente do segundo e terceiro ano do ensino médio, então é interessante que o professor, ele tenha um domínio sobre isso. Bem, e aí eu trago sempre alguns problemas para a gente pensarmos, certo? Então, primeiro, como o processo de globalização, como o processo de globalização houve uma diminuição das desigualdades, a própria teoria da globalização, essa ideia de homogeneidade, da forma econômica, social, ela parece-nos que vai trazer um processo de homogeneidade, ou seja, que todos vão ser iguais. Será que é? Será que na tua escola, na tua sala de aula, futuramente, não já vai ter diferenças? Então, vamos pensar, será que esse momento todos têm acesso às mesmas benesses, à mesma perspectiva tecnológica, ou são diferentes? Então, isso é um elemento que a gente pode problematizar durante a nossa aula. O momento técnico atual nos possibilita diminuir as diferenças entre ricos e pobres, continuando. O próprio Milton Santos fala que o momento técnico atual, ele é um momento onde não poderia mais existir fome, desigualdades, porém, mas por que existe ricos e pobres? É interessante dizer, como o próprio vídeo que eu deixei lá do Milton Santos, aquele documentário sobre o pensamento do Milton, que cada vez mais se concentra a riqueza. O processo de flexibilização econômica dos países atualmente não se aplica às pessoas, por quê? Então, é interessante que os próprios testes discutem sobre o quê? Que existe uma flexibilização econômica, que o dinheiro é bem-vindo em todos os locais, porém, porém, quando a gente fala de pessoas, a coisa é diferente. E por que isso? Então, é importante também a gente se questionar, porque há um tratamento diferenciado entre pessoas e dinheiro, dentro da própria lógica do capital, ou seja, a gente aceita esse capital estrangeiro, mas a pessoa não, a não ser, claro, que seja uma pessoa rica, uma pessoa extremamente qualificada. E a gente vai falar também, claro, dos problemas de migrações, que é um problema que assola voltou com mais força esses últimos quatro, cinco anos, que a gente tem notado essa grave crise de migração. Então, é interessante nós, como os professores, nós dominarmos esse assunto. Outro elemento importante é como o processo de globalização afeta a sala de aula. E isso é para o professor trabalhar em sala de aula. E como ele afeta essa sala de aula? Será que essa sala de aula é afetada pela globalização? Você, o que acha? Acredita que os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, prioritariamente, aqueles que estão nos anos finais do fundamental, eles compreendem isso? Que um processo de globalização pode afetar a vida dele? Então, esses são elementos importantes para nós estarmos discutindo durante essa aula. E também é um processo claro que o professor pode levar isso futuramente na sala de aula para fazer essa reflexão, já que esse é um assunto que a todo momento está à tona. Nossos objetivos é identificar o papel das revoluções técnico-científico e formacional na estruturação do espaço econômico global na atualidade. Ou seja, como a gente pode compreender como o homem se desenvolveu? Como o homem e a sociedade se desenvolvem? E aí, a gente já vai trabalhar com a ideia da técnica, certo? Principalmente com base em Milton Santos, naquela ideia de meio técnico-científico e formacional. Entender a dinâmica dos capitais financeiros e produtivos e suas interações com os territórios internacionais, a gente hoje, praticamente podemos dizer que não existe mais uma ideia de um capital nacional, certo? Esse capital, ele é internacional, são grandes corporações internacionais que comandam todo esse desenvolvimento econômico, porém, claro, território existe. A gente não pode dizer que esses capitais são sem território, não. Eles investem em vários territórios, certo? Em vários países, a gente vai ver essa dinâmica, porém, essa relação também se dá em muitos países, normalmente, e aqueles desenvolvidos, que chamamos de desenvolvido. Reconhecer as mudanças ocorridas nos mecânicos econômicos, capitalistas, pós-segunda guerra e suas implicações na apropriação econômica do espaço. É fundamental a gente pensar que grande parte dessa questão econômica que vivemos hoje, ela é um resultado do capitalismo depois da Segunda Guerra Mundial, onde você vai ter a predominância dos Estados Unidos e a questão da internacionalização do dólar, que foi a moeda de reconstrução do mundo desenvolvido, né, da Europa, então ela tomou valor, certo? Seja bem-vindo, Dani Minhão, tudo bom, certo? Embarque aqui, eu espero que o áudio esteja bom, o vídeo esteja bom, eu tive que mudar de lugar, então, não sei como vai se comportar, mas qualquer coisa pode dar um toque para nós aí, para falarmos, certo? Seja bem-vindo aí, você e outros aqui puderem estar aí, nos ajudando, então vai ser legal e pode interagir à vontade, perguntar, fica à vontade aí, ok? Bem, para a gente pensar, para pensarmos um pouco sobre globalização, é fundamental a gente pensar na ideia de ciência e tecnologia, certo? E é interessante que, recentemente, vendo alguns vídeos, alguns documentários falando sobre ciência e tecnologia no Brasil, a gente percebe que nós, brasileiros, temos muito avançarmos ainda, existem muitos desafios, infelizmente, parece que esse nosso avanço está cada vez mais lento, cada vez mais devagar, existem muitos problemas envolvendo universidades, centros de pesquisa, que a grande maioria dos centros de pesquisa brasileiros são nas universidades e me parece que, se a gente não investir em educação, ciência e tecnologia, me parece que a nossa sociedade não vai muito adiante, certo? Muito adiante, eu não estou dizendo que vai se acabar a sociedade, mas eu acredito que a gente não vai chegar no bom nível, o que a gente deseja. Bem, e aí os autores vão colocando que são os dois pilares da mundialização econômica, ou seja, o avanço, que é os avanços tecnológicos e a expansão do comércio mundial. É muito importante dizer que esses dois elementos andam de mãos dadas, ou seja, esses avanços tecnológicos, principalmente nas sociedades capitalistas, são avanços tecnológicos com fim de mercado, certo? Então, ou seja, quando a gente fala de avanço tecnológico, a gente tem que pensar que, diferente aqui do Brasil, mas nos países desenvolvidos existem centros de pesquisa, existem universidades, é claro, grande parte das universidades produzem a ciência nesses países, certo? Mas também existem grandes centros de pesquisa, química, farmacêuticas. Então, eles desenvolvem a ciência com fim de mercado. Ao mesmo tempo, a expansão desse comércio mundial, certo? Esse próprio avanço tecnológico, ele facilitou, por meio, principalmente do desenvolvimento das tecnologias de transporte, o avanço desse comércio pelo mundo, seja através do desenvolvimento de fontes de energia, certo? A exemplo da questão do petróleo, do diesel, do óleo, do querosene, do avião, do trem, do trem-bala, certo? Da internet. Então, podemos observar que essa expansão do comércio mundial, ela sempre está junta com o avanço tecnológico. E isso desde o século XIV, século XV, quando a gente fala no período das grandes navegações ali entre Portugal, Espanha, Inglaterra, a gente tem que pensar que foi muito aprimorado a questão da navegação. Instrumentos como a bússola foram aprimorados pelos portugueses, certo? De modo que permitiu um melhor avanço na ideia do comércio, da expansão comercial. E isso, cotidianamente, é feito, certo? Eu gostei muito dessa citação que a autora traz no livro, que ele vai dizer o seguinte, a globalização é o estágio da expansão capitalista em sua fase informacional, consequentemente, como resultado dos grandes avanços técnicos científicos, tem havido crescente aceleração em todos os setores da vida. Então, primeiro, é importante dizer que quando a gente fala de globalização, a gente está falando de expansão do capitalismo, certo? Ou seja, nós estamos no sistema capitalista. em uma fase informacional, a gente passou daquela fase de mercadoria, da questão financeira, hoje o principal elemento é a informação. Quando eu falo informação, eu não estou falando a notícia, mas o sistema informacional, então, ou seja, você tem a informação, você já sai à frente, certo? Ao mesmo tempo, a gente tem um grande avanço desse meio técnico-científico, que já falamos, como base lá em Milton Santos, quando ele vai fazer a teoria do meio técnico-científico informacional, onde a gente vai ter um avanço da técnica e da ciência em conjunto, de maneira que isso vai desenvolver grande parte da tecnologia, certo? E aí é uma aceleração em todos os setores, tá? E isso é interessante, esse termo aceleração. Existem autores, como David Harvey e outros autores, que vão falar da aceleração do tempo, certo? Porque o tempo, cada vez mais, nos parece acelerado. E é muito disso, no nosso cotidiano, cada vez mais a gente tem mais informação, temos mais atividades, e o tempo é acelerado, cada vez mais queremos as respostas instantâneas, e podemos perceber, por exemplo, que já estamos terminando o mês de setembro. Ou seja, o ano, na nossa percepção, do ponto de vista da Terra, do planeta, é a mesma coisa, a Terra está girando, vai demorar seus 364 dias, algumas horas para fazer um ano todo, porém, na nossa capacidade de ver o mundo, cada vez mais nós pensamos que ele está acelerado. Ou seja, a gente fecha o olho e acorda, eita, já passou dois, três dias, porque cada vez mais pegamos mais atividade, cada vez mais precisamos fazer mais coisas, e isso acelera todos os setores da vida, certo? E também, claro, isso é causando graves problemas da sociedade, certo? Que a psicologia já trabalha, algumas outras ciências vão trabalhar esse problema da aceleração, e essa aceleração se dá também, principalmente, com o uso da tecnologia. Não podemos esquecer que as tecnologias, eles exprimiram uma grande questão da espontaneidade da resposta, a instantaneidade. Então, as respostas vêm rápidas, muitas vezes não são respostas pensadas, utilizando as redes sociais de maneira que a gente se comunica de maneira muito instantânea. Eu acho interessante falar uma coisa, né? Teve uma certa vez, um aluno fez uma pergunta para mim, e sei lá, eu demorei 10, 15, 20 minutos para responder, e o aluno falou, ah, você não quer falar comigo? Aí eu quase que mandei uma resposta, eu falei, calma, não sou exclusivo do seu, não. Aí respondi, né? Mas para a gente ver que cada vez mais a gente quer a resposta instantânea. A ideia parece que, quando a gente coloca, faz uma pergunta nesses aplicativos de mensagem, que todo mundo vai parar para não responder. E a vida não é assim, certo? Então, é interessante a gente notar essas questões, certo? Desse processo de globalização, dessa aceleração do mundo. E aí, Becker, que é um autor também da economia, ele vai falar o seguinte, que a globalização é um processo em cujo andamento os Estados nacionais veem sua soberania, sua identidade, suas redes de comunicação, suas chances de poder e suas orientações sofrerem a interferência cruzada de atores internacionais. Percebam o seguinte, que a perspectiva de Sene é uma perspectiva um pouco diferenciada de Becker. Becker, ele já vai falar a interferência da globalização na ideia dos Estados nacionais. Como isso vai interferir, por exemplo, em um país, certo? Então, você perceba que tem uma perspectiva diferenciada. E qual é a que está certa? Todas estão certas. Porque quando a gente está falando de um processo de globalização, o próprio Milton vai dizer que é um processo complexo, não é um processo que a gente vai definir com um, dois autores. Não, a gente traz alguns autores de referência, mas é importante a gente dizer que isso aí é um complexo, certo? A globalização é muito complexa da gente definir. O que é a globalização? Podemos trazer fragmentos de elementos que fazem parte da globalização, porque a globalização é a nossa vida. A vida enquanto sociedade, a vida planetária, a vida do país. Então, é muito importante a gente colocar isso, certo? Não existe um único autor que vai trazer um conceito-chave, certo, sem erro. Todos os autores, muitos autores vão trazer conceitos de globalização que vai aportar um elemento, certo? Podemos falar da economia, podemos falar da cultura, e muitas vezes não vai dar conta de tudo, certo? O Damião está falando que o vídeo e o áudio estão bons. Que bom, né? Então, vamos continuar, certo, Damião? E quem estiver por aqui, que vem chegando, certo? Se eu chegue aqui e quiser perguntar, pode ficar tranquilo. Na medida do possível, vou tentar responder, tá? E o próprio Becker vai dizer que a globalização é irreversível. Ou seja, é um processo que não vai ter volta. Então, aquilo que a gente avançou, a tendência é a gente avançar mais. Mas, vendo certas reportagens sobre desenvolvimento tecnológico, coloca-se que nos próximos 30 anos, possivelmente, a gente vai ter uma aceleração tecnológica muito maior do que os últimos 20. Então, a gente pode pensar que muito daquilo que a gente está vendo hoje como elemento tecnológico, que a gente acha extremamente desenvolvido, daqui a alguns anos, possivelmente, ele nem mais vai existir. Ou vai ser uma coisa muito demodê, fora de moda, certo? E aí, Becker vai colocar alguns elementos, porque essa globalização é irreversível. Então, ele vai colocar oito motivos. O primeiro é a ampliação geográfica e crescente, interação do comércio internacional. Ou seja, cada vez mais a gente conhece o mundo do ponto de vista da questão do comércio, das relações, certo? Há esse comércio crescente, dos menores aos maiores pontos do globo. Então, a ideia do comércio, ele chega. Chega pela questão da informação ou pelos produtos, efetivamente. Bem, Jael, Lucas. Boa noite, certo? Ontem, eu tive problema. Só fazendo aqui, porque ele fez uma pergunta, né? Ontem, eu tive um problema e eu não consegui fazer a transmissão. E eu coloquei hoje no grupo, porque eu ia fazer um pouco mais cedo para não atrapalhar o próximo chat, certo? Então, mas assim, vai ficar disponível para todos. É só para a gente vencer esse tema, não atrasar, tá? Porque aí, na próxima semana, eu vou falar do tema, na próxima semana. Então, só para a gente não atrasar. Infelizmente, ontem, eu não tive como. Estava na universidade. Infelizmente, não tive como fazer. Por isso que, se vocês ouviram um latido aí de cachorro, né? Eu tenho um cachorro, então ele está latindo bastante, porque eu tive que deixar ele distante da casa. E aí, eu estou transmitindo hoje para a gente vencer esse tema, tá ok? E seja bem-vindo aí, certo? Vamos continuar sobre o tema de globalização e migrações. E aqueles que não puderam chegar, ou não souberam, não souberam, não se preocupem, certo? O vídeo vai ficar... Depois eu boto o link lá na plataforma. O vídeo vai ficar disponível para tirar dúvidas, tá bom? Então, a gente está falando sobre a globalização. Globalização, falamos que ela tem por base a ideia da ciência e tecnologia. Trouxemos alguns conceitos de globalização. Falamos que não existe um conceito chave, que existem vários conceitos com vários aportes, que não estão errados, certo? Porque a globalização é complexa. E aí, a gente trabalhou com a ideia de Becker, certo? Porque ele vai falar que a globalização é irreversível. E aí, agora eu estou falando de oito motivos para a sociedade global ser irreversível. Ou seja, essa ideia de uma sociedade única, global... Única não, mas poderíamos dizer de uma sociedade global, que é ligada pela questão do sistema de tecnologia ser irreversível. Ele vai falar que é ampliação geográfica e acrescente a interação do comércio internacional. Cada vez mais, aqueles que estudam, têm a possibilidade de conhecer que o mundo é grande, gigante, diferente, diverso. E isso também é aproveitado pelo comércio, certo? De maneira que, no menor ponto que seja, nós temos uma ligação direta com o comércio internacional. Há um exemplo, certo? Podemos citar, bem simples, bem prático. Talvez vocês andando em uma cidade muito pequena, de 2 mil pessoas, sei lá. Pensamos aqui no Sertão da Paraíba, uma cidade pequena de 2 mil, 2 mil e 500 pessoas, até menos. Mas, certamente, lá vai ter um bar, um restaurante, que venda, um exemplo, uma Coca-Cola, que venda uma Pepsi, que são de grandes empresas multinacionais. Então, só para a gente perceber que há a presença dessas grandes empresas, desse comércio internacional, próximo da gente, próximo de nós, certo? Ele vai dizer também, o Becker vai dizer, que a revolução dos meios tecnológicos, da informação e comunicação, são elementos também que vão trazer essa irreversibilidade dessa sociedade global. Ou seja, cada vez mais, aquela ideia de que estamos conectados, que estamos conectados e que podemos cada vez mais avançar nesse meio da informação e comunicação. Isso eu posso dizer, por exemplo, no momento que estamos aqui, numa educação à distância, onde a gente, em grande parte, não temos aquele contato analógico, físico, mas temos a possibilidade de interagirmos, certo? Seja pela questão do vídeo, seja pela questão dos chatos, seja pela questão da plataforma, dos fóruns. Então, cada vez mais a gente avança nessa questão dos meios tecnológicos, né? E aí, claro, é importante dizer que o comércio também se utiliza disso, certo? Então, toda vez que você abaixa um aplicativo, que você instala um programa no seu computador, você abaixa um aplicativo e instala no seu smartphone, então também você está girando essa roda da revolução dos meios tecnológicos da informação. O terceiro elemento que ele coloca é que os direitos humanos e o discurso democrático também são elementos que, cada vez mais, simbolizam a nossa sociedade. Então, cada vez mais, nós entendemos que é fundamental as garantias dos direitos humanos. Quando a gente está falando de direito humano, é importante dizer que a gente está falando da acepção clássica, da igualdade entre as pessoas, do direito da pessoa, por exemplo, que é poder trabalhar, do direito da pessoa ter habitação, de ter um tratamento adequado, de ter acesso à justiça, direito a comercializar, certo? E esse discurso democrático. Cada vez mais, nós colocamos que a sociedade, os países, eles têm que trabalhar na perspectiva, eles têm que ser regidos numa perspectiva democrática. Então, a gente visualiza... A gente visualiza... A gente visualiza cada vez mais que, quando você tem ditaduras, não há um apoio global nessas ditaduras. O quarto elemento que ele vai dizer é a indústria cultural global, ou seja, se a própria sociedade global produz uma indústria cultural global, e é importante a gente trazer um elemento. Existe uma indústria cultural global que é homogeneizadora, ou seja, que ela é hegemônica, ela tem muito capital, ela tem muito dinheiro, ela consegue estabelecer elementos culturais a todos, certo? Então, a gente pode dizer uma indústria clássica do cinema americano, que estabelece aquele padrão americano de ser, onde todos, muitos de nós, pensamos que conhecemos os Estados Unidos através dos filmes que eles produzem, que não é verdade, ok? Então, a gente tem esse problema, mas também, essa indústria cultural global, ela permite criar espaços de resistência. O que seriam esses espaços de resistência? Por exemplo, permite a gente ter a divulgação de filmes que mostram a resistência de um povo, que mostra a resistência de um povo, ele permite a gente ter a divulgação desses filmes no momento que estamos vivendo agora. Então, isso é interessante, por quê? Porque, ao mesmo tempo que ela permite criar, permite criar elementos de uma cultura homogenizadora, também permite criar elementos de uma cultura de resistência. Então, é interessante a gente perceber esses elementos dentro da globalização, ao mesmo tempo que ela cria os elementos de domínio, ela permite também a criação dos elementos de resistência. É o que a gente pode falar de contradição, certo? Quando eu falo de contradição, não estou falando de uma coisa ruim, não. É importante, aí eu estou fazendo uma leitura dialética, dialética, das contradições da sociedade, do capitalismo, certo? Então, essa indústria cultural, ela pode ser dominadora, mas também ela pode ser resistência. O quinto ponto, ele vai dizer que a política mundial pós-internacional é policêntrica, onde existem os atores transnacionais. Ou seja, a nossa ideia de política de mundo não é uma política que podemos dizer privada a um único país. Os grandes países, hoje, eles têm que ter estreita ligação com o mundo. então, ele não pode dizer que vai estabelecer um tipo de política e essa política não seja de agrado de uma sociedade global. Um exemplo clássico que a gente está vendo agora, por exemplo, temos a questão do problema ambiental que estamos tendo nesse momento. Então, por exemplo, o Brasil, ele não pode dizer que vai trabalhar ou vai estabelecer uma política ambiental onde facilite o desnatamento. Aí, ele pode estabelecer, só que ele vai sofrer sanções internacionais. Então, é muito importante que o país tenha essa condição de estabelecer um diálogo com os atores mundiais. E aí, também ele vai dizer que essa política pós-internacional e também é policêntrica, ou seja, não existe um único centro do poder. Temos vários centros do poder. Temos grandes atores mundiais que não são efetivamente ligados a estados, a países. Temos grandes corporações. Então, é importante a gente também trabalhar esse elemento como uma ideia da irreversibilidade dessa sociedade global. A sexta questão que ele vai dizer é a questão da pobreza mundial. E, cada vez mais, existe um discurso de enfrentamento, porém, a gente sabe que, nesse discurso de enfrentamento, ainda há muitos desafios. e que essa pobreza mundial, o próprio José de Castro já vai dizer, ela não é questão, por exemplo, por falta de comida, que as pessoas morrem de fome. Infelizmente, muitos ainda são escolhidos a passar fome. Então, isso é um enfrentamento que devemos fazer. O autor também vai dizer, Becker vai dizer que existe a destruição ambiental mundial. É uma coisa que hoje a gente pode falar de um paradigma ambiental onde todas as ciências indiferenciam seja da ciência de saúde, ciências humanas, geografia, engenharia, oceoneografia, arquitetura, urbanismo, todas essas ciências, elas hoje, saúde, a medicina, elas vão pensar algum elemento sobre o meio ambiente, alguma questão ambiental. Então, a gente pode falar que a nossa sociedade global, ela pensa muito na questão da destruição ambiental e é uma coisa que possivelmente não vai se voltar atrás. E aí, existe também o último elemento que são os conflitos transculturais localizados, ou seja, essa relação do eu com o mundo, da minha sociedade com o mundo, certo? E isso vai marcar sempre, ou seja, a gente nunca vamos ter um avanço homogêneo dessa cultura global, certo? Ao mesmo tempo que existe esse avanço que cada vez mais é passada essa ideia de cidadão do mundo, mas cada vez mais também são mostrados os espaços de resistência, ok? Então, esses oito elementos, Becker vai falar que são oito motivos para a sociedade global, essa ideia de globalização que temos enquanto sociedade, ela ser irreversível, certo? E aí, Silva, a nossa autora, ela vai falar o seguinte, que o sistema financeiro possibilita compreender a interdependência entre o sistema técnico e a mobilidade do capital. Esse sistema técnico, a gente pode pensar toda a perspectiva tecnológica, essa tecnologia financeira, certo? Podemos ver vários elementos, certo? E aí, essa mobilidade do capital, ou seja, eu posso investir o meu capital aqui no Brasil, posso investir o meu capital nos Estados Unidos, posso investir o meu capital em Bangladesh, na Índia, certo? Por quê? Porque esse sistema técnico financeiro, ele permite isso. E ela vai trazer dois conceitos que são interessantes para nós pensarmos. A ideia de capital produtivo, que é aquele aplicar no território com o objetivo de acumular lucro a partir da produção de bens comercializáveis ou prestação de serviço. Então, por exemplo, se você monta uma fábrica aqui em Guarabira, você está com a ideia do capital produtivo. Na Paraíba, desculpa, eu falei Guarabira porque eu estou em Guarabira. Na Paraíba ou no Brasil, você está investindo no capital produtivo. Mas você também pode investir no capital especulativo, que pode-se dizer que são investimentos realizados no sistema financeiro mundial. talvez sua característica seja ser volátil e não ter compromisso e fidelidade com o território onde está investido. Então, você pode investir milhões de reais em outro país. E nem aquele país que está recebendo aquele investimento, ele de fato vai usar esse recurso. Então, é interessante que a gente muitas vezes podemos estar, por exemplo, dentro de um fundo de pensão. Você pensando na aposentadoria, aí você é professor, você está no fundo de pensão de professores. Só que o teu fundo de pensão, ele pode estar investindo ação em países onde permite trabalho semelhante à escravidão. É a contradição do capital. Então, você pode estar investindo em ações em países onde permite, um exemplo, aquela ideia de trabalho escravo, onde existem poucos leis trabalhistas. Israel, ele pergunta o seguinte, escolhidos a passar fome, aí ele pergunta, como assim? Bem, Josué de Castro, ele foi um importante médico de formação, mas um geógrafo de trabalho, de atividade. Na década de 40, 50, ele vai escrever grande parte das obras, a gente pode dizer a geografia da fome, se eu não me engano, geopolítica da fome, desenvolvimento da geografia humana. E, desde Josué de Castro, se quebra esse paradigma que se tinha por muito tempo, uma pergunta de Israel, que se tinha sobre a ideia de que a fome adivinha da não produção de alimentos. Porque, por muito tempo, falava-se que existia fome porque não se produzia alimentos. E a Josué de Castro, na década de 1940, ele vai falar o seguinte, existe fome, mas não é por não produção de alimento. É porque, por incrível que pareça, uma parcela da população, ela tem que passar fome. Então, por exemplo, posso trazer um exemplo que a gente cada vez mais temos safras sucessivas de grande produção de milho, de soja, e nós temos pessoas passando fome. Se você vai numa fazenda onde se produz para exportação, você vai ver que tem o tipo 1, que é aquele tipo de exportação perfeita, fruta, o que seja para ser exportado, está lá, vai ser exportado. Você vai ter um tipo 2, que normalmente vem para o mercado interno, nacional, que é um tipo, uma fruta perfeita, mas não está naquele padrão de qualidade. E aí, você normalmente vai ter um tipo 3, 4, que é uma fruta boa, pode se alimentar, porém, não está nem no padrão internacional, nem no padrão do mercado interno. E aí, o que normalmente acontece? Grande parte dessa produção de fruta, de verdura, o que seja, elas são simplesmente descartadas, jogadas fora. Certo? Por quê? Porque se o capital, se o produtor, ele colocasse esse produto no mercado, ele teria que botar num preço baixo. Isso consecutivamente ia abaixar o preço dos outros produtos. Então, para manter uma margem de lucro alta, é preferível descartar do que oferecer a um preço mais barato. e aí, claro, continuando, espero que tenha sido claro, infelizmente, não é por falta de produção de alimentos que as pessoas passam fome, simplesmente pela questão do capital. Elas não têm recurso de comprar os alimentos, mas os alimentos são produzidos e muitas vezes até descartados. Um exemplo bom que vocês podem ver na questão filme, tem um documentário chamado Ilha das Flores. É um documentário muito curto, acho que se não engano, é menos de 10, 15 minutos, muito curto, mas ele é muito profundo, onde ele vai mostrar toda essa questão do ciclo da produção de um tomate. Percebam lá, vocês podem ir nesse site de vídeo, no YouTube, onde vai ter lá, você botar documentário Ilha das Flores, você vai ver um vídeo bem curtinho. E aí, eu vou fazer uma pergunta, um comentário que vai dizer, eu penso que o investimento em capital especulativo necessita que anterior exista investimento do capital produtivo. Sim, de fato, você tem que ter, por exemplo, uma indústria, uma prestadora de serviço, algo que efetivamente produza, e aí você vai ter um capital, que a gente entrou no capital produtivo, onde você constrói um bem, tanto produto ou para vender, e aí você vai ter o capital especulativo, ou seja, que você está investindo nesse sistema, certo? mas aí qual o problema de um e de outro? O capital produtivo é interessante porque você cria efetivamente a questão do emprego, mas o capital especulativo, muitas vezes ele não tem ligação com o lugar, ele simplesmente quer receber lucros, certo? Então, é interessante a gente pensar nessa perspectiva. Hoje, podemos falar que estamos hoje, prioritariamente, em uma economia especulativa, onde, por exemplo, uma palavra, o ministro da economia, ele falar uma coisa que desagrade o capital, as bolsas podem cair, então, se o presidente falar qualquer coisa que, por exemplo, vai acontecer, um exemplo, uma interferência na Petrobras, onde o presidente vai falar, ah, não vamos aumentar o preço da gasolina, então, isso já pode ocasionar uma grande perda de valores nas ações da Petrobras. Então, é interessante a gente pensar nesse modelo econômico que estamos vivendo, certo? E aí, só para a gente ter uma ideia dessa questão da população e do recurso, certo? Que é produzido no mundo para a gente falar desse processo de globalização, isso aqui, eu acho que vocês viram em cartografia, é o que a gente chama de anamorfose. O que é anamorfose? Estão percebendo que isso aqui é o globo, né? A anamorfose é quase como se a gente poderia falar de uma deformação, certo? Uma metamorfose de uma determinada área, de maneira para demonstrar proporcionalmente aquele fenômeno. Por exemplo, vocês podem perceber que aqui a gente tem o plano esférico do globo. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem uma anamorfose da população, ou seja, proporcionalmente os países vão ser representados pela sua representação da população. Um exemplo, a China, gigante, a Índia, certo? a China, o Brasil, certo? Perceba. Alguns países quase que não vão aparecer, por quê? Porque eles têm uma população pequena, certo? Já nesse ponto de baixo, a gente vai ter a questão do PIB. Nesse caso, perceba a diferença. Olha os Estados Unidos, pequeno, certo? Enquanto PIB, porém, enquanto população, porém, enquanto PIB, percebam que ele vai e torna um país de destaque. Olha, uma coisa muito impressionante é quando a gente olha a África em termos populacionais, é representativa, certo? Mas quando a gente vai olhar do PIB do mundo, é muito pouco. Isso quer mostrar o quê? Que a África, o continente africano, ele participa pouco do comércio mundial. Enquanto população, ele tem uma representação importante, mas enquanto PIB, quase nada. Muito pouco, certo? Olha, a China, ela tem uma importância maior, a população do mundo, daqui a uns anos vai ser passada pela Índia, mas aí a gente percebe que ela mantém ainda uma importância relativa quando a gente fala do PIB, mas olha a Índia, diminui bastante. A Europa, também é um caso interessante, percebam que em termos de população é pouco representativa, mas quando a gente olha a PIB, ela efetivamente, ela se torna bem representativa. Então isso, é só para a gente falar ainda dessa questão econômica, que isso perpassa a questão da produção da população, são os meios técnicos, tecnológicos, que são desenvolvidos dentro de vários países, que possibilitam uma participação maior nessa economia globalizada, certo? Pessoal, e aí eu vou falar agora do meio técnico e espaço geográfico. Essa ideia de meio técnico, eu vou estar falando principalmente do desenvolvimento técnico, da técnica e da ciência, certo? É importante dizer que esse é um conceito que ele é muito trabalhado pelo Milton Santos, um importante geógrafo, onde ele vai cunhar a ideia de meio técnico, científico e informacional, ele vai tentar desenvolver uma forma de priorizar, ou seja, compreender a história do espaço geográfico a partir da questão do desenvolvimento técnico da sociedade, tá ok? E aí, quando eu falo meio técnico, eu não vou me remeter ao meio técnico que o Milton Santos trabalhou lá, não, que a gente pode falar antes da revolução industrial, certo? Não, esse meio técnico, eu estou falando da observação do desenvolvimento técnico da sociedade. E aí, claro, eu estou falando do desenvolvimento técnico a partir da década de 70, certo? Porque a gente pode falar que há um avanço da tecnologia, uma intensificação da desconcentração espacial dos sistemas industriais, ou seja, a partir da década de 70, com o desenvolvimento daquela tecnologia, já permitiu que as indústrias se desconcentrassem ou podiam ir para outros países. Há o avanço do neoliberalismo e a implantação da base da terceira revolução industrial. É importante dizer, na década de 70, tivemos a ideia da terceira revolução industrial, década de 60 a 70. É importante dizer que, mais ou menos, em 1780, tivemos a primeira revolução industrial, certo? Pouco tempo depois, mais ou menos, 100 anos, 110 anos, tivemos a segunda revolução industrial. Em 1970, 1960, podemos dizer a terceira revolução industrial, certo? A primeira revolução industrial, com base na máquina a vapor, certo? Onde se usava muito a ideia do carvão, do minério de carvão, certo? Onde tínhamos a máquina a vapor. A segunda revolução industrial, a principal base motora, de força, era a questão do desenvolvimento da ciência, certo? Da física, no uso, principalmente, do petróleo. Essa terceira revolução industrial, ela já é com base no desenvolvimento tecnológico, científico. E a gente, hoje, já fala de quarta revolução industrial, o que a gente fala da revolução industrial, da revolução 4.0. Na próxima aula, eu posso até falar melhor sobre isso, onde essa revolução 4.0, a gente pode dizer que estamos no ponto mais avante da questão da tecnologia. Ou seja, hoje, a gente já fala de uso de aplicativos, já podemos falar de uso de sistema de programação, de inforvias, cada vez mais, a gente usa o sistema de inforvias, ou seja, é uma via que não existe do ponto de vista material, mas ela transfere, ela permite essa transferência de dados e informações, certo? E é importante dizer que tudo isso é muito concentrado ainda. Essa revolução 4.0, ela ainda não chega, nesse primeiro momento, para os países subdesenvolvidos. Há um exemplo disso aqui, do ponto que ele vai, da autora, ela vai dizer que, na transição do século XX para o XXI, ou seja, há pouco mais de 20 anos, 15% da população do planeta produz e fornece tudo ao restante da Terra, quase todas as inovações tecnológicas disponíveis na atualidade. E aí, eu trouxe outro mapa de anamorfose, onde vai falar de publicação de artigos científicos. Então, só para vocês perceberem que, quando a gente está falando de desenvolvimento de tecnologia, a gente ainda fala de um elemento extremamente concentrado. Percebam a produção dos Estados Unidos, da Europa, China, Japão, certo? A África diminui mais ainda, ou seja, a gente não tem muito desenvolvimento científico. O Brasil diminui bastante, mas ainda chama atenção, né? Aqui é a igreja, aqui é a parte da França, certo? Mas aqui o Brasil ainda é muito pouco. Então, a concentração da ciência podemos dizer que ainda está nos países do norte, certo? Do hemisfério norte. E isso é importante, porque eles acabam estabelecendo uma hegemonia da ciência e da tecnologia, ok? E mais uma vez, se queremos desenvolver a nossa sociedade, temos que investir em educação, temos que investir em ciência e tecnologia. Bem, a globalização leva à afirmação de um meio geográfico que é pautado, mais produtivo, quanto for maior o seu conteúdo em ciência, tecnologia e informação. Então, aquilo que a gente já está dizendo, quanto mais um meio geográfico, ou seja, uma sociedade, ela consegue desenvolver a questão da ciência, da tecnologia e da informação, ela cada vez mais avança e cada vez mais ela se torna produtiva, certo? Espaço, quando a gente está falando desse meio técnico, espaço geográfico, é importante dizer que os espaços adaptados às exigências das ações econômicas, políticas e culturais da globalização. Ou seja, temos que pensar o seguinte, não basta só, por exemplo, a gente ter um caso do Brasil, nós termos uma grande produção de milho, uma grande produção de soja, não. Na verdade, nós temos que ter um desenvolvimento de setores produtivos, de setores de tecnologia nessa área do agronegócio, temos que ter desenvolvimento de locais, espaços, exigências adaptados à questão econômica, então, por exemplo, temos um centro econômico, São Paulo, a Avenida Paulista, por exemplo, certo? Nós temos que entender as exigências políticas, então, a ideia de democracia, a ideia de combater a fome, a ideia de combater os problemas ambientais e também essa ideia de culturas, ideias culturais da globalização, então, esse acesso à tecnologia, esse acesso ao smartphone, certo? E esses elementos que a gente citou agora e outros que a autora cita, tudo ele vai dizer como o Milton Sante dizia que vão criar espaços luminosos e espaços opacos. O que são esses espaços luminosos e espaços opacos? Esses espaços luminosos podemos dizer que são espaços onde há uma concentração maior da parte do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da informação, que podem ser representados pelos países desenvolvidos, ok? E esses espaços opacos, ou seja, esses espaços onde teriam uma concentração menor. Então, eu trago essa imagem aqui que ela é bem representativa disso. Seria uma representação do mundo visto à noite. Claro, lembrando que o mundo não tem como ser visto toda a noite. vamos ver, por exemplo, o hemisfério leste, ele está sendo visto à noite, o oeste, está de manhã, está com iluminação. Quando o oeste está à noite, o leste está com iluminação. Então, isso é uma montagem representativa. mas ela basicamente representa muito a nossa realidade. Então, percebam que você vai ter grandes cidades iluminadas do ponto de vista da energia elétrica, certo? Mas isso representa muito. Ou seja, quanto mais uma cidade é mais iluminada, ela tem a maior condição de ser mais iluminada a todo momento, podemos ver que ela tem a mais desenvolvida. Então, se você perceber, o interior da África existe em poucos pontos. O interior do Brasil, poucos pontos também. Então, a gente pode ver que grande parte das cidades da Europa, da Índia, certa franja litorânea ali da China, a parte do Japão, algumas cidades da Áudia, certa parte, da costa leste do centro americano, certo? Da costa oeste também, alguns locais no México. Então, isso vai mostrar o quê? São lugares que a gente pode ter espaços luminosos, são grandes cidades que existem, que exigem um desenvolvimento do capital, tá bom? Então, isso é uma figura representativa que pode mostrar também a distinção que temos vários mundos em um mundo, ok? Bem, dentro desse contexto, dentro desse contexto da terceira revolução industrial, o setor produtivo sofre grandes mudanças, certo? Lembrando que o nosso texto ainda não trata da revolução 4.0, mas é um conceito que já está, nos últimos 10, 12 anos, já se trabalha sobre essa questão da revolução 4.0, que é onde você vai ter a primazia do desenvolvimento tecnológico, certo? Cada vez mais o desenvolvimento ligado a menos aparelhos mecânicos, muito mais na tecnologia, então a gente vamos ter uma grande evolução técnico-científica na produção industrial, cada vez mais a produção industrial depende mais da ciência e da tecnologia, uma valorização econômica dos setores de ponta, como a informática, a telecomunicação, a química, que vai verberar nessa revolução 4.0, o abandono da antiga organização fabril-fordista, que era aquela ideia de produção em massa, da ultraespecialização em um único lugar, para aquela ideia da flexibilidade na organização tayotista, ou seja, onde você vai ter uma produção mais flexível, mais racional, de acordo com o mercado, onde você não vai ter uma ultraespecialização em única coisa, na verdade, os trabalhadores dessa organização tayotista vão conhecer todo o processo de produção, e se dá principalmente na década de 60, 70, com essa mudança na organização industrial, e na década de 1970, o neoliberalismo ganha força e se expande para o cenário mundial defendendo a mínima interferência do Estado na dinâmica socioeconômica do país. É importante dizer que durante o século XX, tivemos, principalmente depois de 1930, com as quedas da Bolsa de Valores, a gente começou a ter o que a gente chama de Estado do bem-estar social, o Afro-States, onde o Estado era o principal investidor e tinha uma grande interferência nas relações econômicas. Isso em todo o mundo, não só no Brasil, certo? E aí, a partir da década de 70, principalmente no final da década de 70, com algumas crises econômicas vinculadas à questão dos combustíveis, foi visto que o Estado não podia ter essa interferência. E aí, ganha força novamente esse conceito do neoliberalismo, ou seja, o mercado regular o próprio mercado sem interferência do Estado. É importante dizer que, cíclicamente, nos últimos 100 anos, no cíclico, sempre houve nesse momento, ora, o Estado está acima, ora, o Estado está com pouca interferência, ora, o mercado, o mercado, ele exerce uma relação muito mais forte no próprio mercado, ora, o Estado exerce essa relação. Então, é importante dizer que isso é um elemento cíclico da nossa sociedade, que, nesse momento, nos parece que a ideia do neoliberalismo está com mais força nesse momento. Bem, há uma pergunta de Hel, que ele vai dizer que eu acho que também, quer dizer, acho que é vinculada a essa imagem, claro, mostra também essa questão da distribuição demográfica, esses pontos luminosos, esses pontos luminosos, eles também são as maiores cidades em termos de população. Então, se você perceber no Brasil, a franja litorânea aqui, ela está bem iluminada, então, também são as nossas maiores cidades. Isso mostra prioritariamente a concentração da população também, as maiores cidades são aquelas que desenvolvem mais, do ponto de vista tecnológico, econômico, social, populacional, normalmente, as cidades mais envolvidas nesses países são também aquelas que concentram mais pessoas, ok? Bem, há um fortalecimento dentro desse contexto, principalmente na década de 70, mais recentemente, das instituições financeiras internacionais, a exemplo do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial do Internacional de Recustração e Desenvolvimento, o BIRD, o FMI, certo? Esses fundos são, é importante dizer que essas instituições financeiras, elas são vinculadas aos países, mas não só são países, você pode ter ações, certo? De áreas de investimento deles, então, são fundos importantes que fazem empréstimo para países, é exemplo do Brasil, que tem vários empréstimos aí com o Banco Mundial, com o FMI, certo? E aí, a autora, ela vai trazer uma citação de Médici Almeida de 2005, que vai dizer o seguinte, intensificação do comércio entre países por meio de financiamentos e tentar corrigir pela concessão de empréstimos possíveis distorções na economia dos países-membros causadas por desequilíbrio em suas contas externas e emprestar recursos aos países que necessitam expandir sua economia. Então, o objetivo dessas instituições financeiras é intensificar esse comércio com os países, certo? Para intensificar esses comércios, tem que diminuir essas distorções na economia. Por exemplo, pobreza. Então, o Brasil tem muitas emprésticas com o Banco Mundial vinculadas à questão do desenvolvimento da agricultura. Por quê? Porque se percebe que se você não tiver uma agricultura bem desenvolvida, você não vai poder ter um bom comércio. Ok? E aí, acaba ocorrendo a questão dos financiamentos para tentar diminuir esses problemas, essas distorções. E acaba que essas instituições financeiras, elas têm grande comando no capital internacional e acabam também modificando várias políticas de países, a exemplo do próprio Brasil. Bem, quando a gente fala de globalização, é importante dizer que hoje a gente não fala mais de uma empresa única nacional, a gente fala de multinacionais, de corporações multinacionais, certo? A partir da década de 1970, há um processo de transferência industrial, que a gente já falou, principalmente de indústrias internacionais. a facilidade para a instalação das indústrias, por exemplo, os países doavam terrenos, colocavam mão de obra barata, legislação trabalhista flexível, é o que a gente ainda temos hoje, é um discurso usado, por exemplo, vamos flexibilizar a legislação para criar mais empregos, uma legislação pouco severa na questão ambiental ou inexistente, o Brasil tem uma legislação complexa na questão do desenvolvimento ambiental, mas é nos poucos países, certo? A ideia do baixo custo salarial e o mínimo de qualificação, então normalmente as empresas que vêm para esses países desenvolvidos buscam, ah, mas você pode falar, mas certa empresa falou que tinha pouca qualificação, mas normalmente eles querem poucos empregados nessa condição, ok? E há uma desconcentração da produção, isso é importante dizer hoje, que hoje essas empresas multinacionais quando elas se instalam em países, elas não vão construir um produto único, normalmente, quando se constrói um produto, essa produção ela é espalhada por vários outros países, tá ok? Então, por exemplo, peças vêm de um país X, outras vêm de outro, e em um determinado país ele vai ser montado. Trazemos o exemplo aqui da Boeing, por exemplo, acredito que vocês já viram, mas um avião da Boeing, que é um avião americano, uma empresa americana, mais de 70% das partes do Boeing são produzidas fora dos Estados Unidos, então um avião americano, ele vai ter produção do Japão, da Inglaterra, da Itália, do Canadá, da França, da Coreia, da Suécia, então só para a gente perceber essa desconcentração industrial. Ah, mas por que é produzido isso, dessa forma? Porque normalmente, por exemplo, um exemplo, a turbina, ela vem da França, então a França, ela tem uma empresa que produz turbina especializada, porque você ter todas essas produções em um único país possivelmente não ia compensar a uma única empresa dominar todos esses elementos, todos esses ramos, porque a gente também tem que pensar que há um perigo, então vamos dizer que há um problema em um determinado produto, em um determinado tipo de avião, ele deixa de ser produzido, então se esse avião é produzido unicamente em uma empresa, simplesmente essa empresa ela falha, mas quando uma peça é produzida em uma determinada empresa e aquela peça deixa de ser usada, a empresa ainda vai ter capacidade de sobreviver, ok? Então a gente tem que pensar que há uma desconcentração industrial do mundo, as grandes empresas mundiais, elas produzem em todos os lugares. Bem, outro ponto que a gente vai trabalhar, certo? Nosso livro ele vai trabalhar sobre a questão da globalização, é importante dizer que a sala está enfocando a aula 3 e 4, está ok? Onde a gente vai falar sobre globalização e migração. porto Gonçalves ele vai dizer o seguinte, que a fronteira que se quer tão flexível para circular o capital tem sido extremamente seletiva quando se trata da população, ou seja, ele está questionando o seguinte, para o recurso, para o dinheiro, para o capital circular, ele é bem-vindo em qualquer parte do mundo, porém, a população não, certo? então ele vai falar que as fronteiras são diferentes para trabalhadores qualificados, é diferente para o turista, é diferente para o capital, mas para aquele que busca uma condição melhor de emprego, não, e aí entra a figura do imigrante, certo? O imigrante que hoje estamos vivendo uma crise de imigração. Só para citar um exemplo, a gente tem aqui a fronteira de São Diego e Tijuana, então aqui já temos Tijuana, México, percebam, a pressão na fronteira, aqui tem um grande muro, aqui você tem outro muro, certo? E aqui a gente tem São Diego nos Estados Unidos, então é importante dizer que são países que do ponto de vista de fronteiras não existem, mas foi criado um muro para existir essa fronteira, mas são sociedades extremamente diferentes, tá? Eu peguei também essa fonte, essa foto aqui de uma fronteira do México, com os Estados Unidos, certo? É importante dizer que os estados que fazem fronteira nos Estados Unidos não são extremamente próximos de países, são poucos municípios ou cidades que poderiam se chamar que fazem efetivamente fronteira, certo? A grande maioria tem um pouco de afastado até pela questão da imigração, mas a gente vê a pressão. É interessante, se você olhar aqui, você vai ver que essa fronteira ela entra até dentro do mar, para não possibilitar, certo? Que as pessoas atravessem pelo mar. É importante dizer o quê? Que tem toda uma questão de códigos, de uma série de códigos, por exemplo, se a pessoa vem pelo mar, enquanto ele é preso no mar, ele pode ser entregue, é deportado imediatamente, porém, se ele chega em solo americano, ele vai ter que ser deportado por todo o trâmite burocrático, certo? Então, são as fronteiras. Quando a gente fala de migrações, constitui um fenômeno inerente à população, ou seja, as populações sempre migraram, podemos ver que algumas populações, elas eram nômades, ou seja, iam de um canto para outro, principalmente com os fatores ambientais, a mobilidade humana no espaço geográfico ao longo da história foi e ainda é estimulada por vários fatores, seja por questões ambientais, seja por questões culturais, comerciais, certo? Hoje a gente está vendo muito pela questão econômica e social. Podemos dizer que grandes migrações ocorreram em escala continental a partir do século XVI, principalmente com, entre aspas, com o domínio aqui das Américas, certo? Até a primeira metade do século XX, as correntes migratórias eram principalmente da área econômica favorecida para regiões ainda que não tinham alcançado um desenvolvimento tecnológico, ou seja, até a primeira metade do século XX tinha muita migração da Europa, por exemplo, para o Brasil, certo? No século XVI tinha uma migração da Europa para os Estados Unidos, claro que tínhamos poderos religiosos, econômicos, atrás disso, certo? Porém, recentemente, esse fluxo migratório ele muda. Ele muda como? Ele muda que prioritariamente hoje as migrações se dão dos países menos desenvolvidos para os países mais desenvolvidos. Há exemplo da fronteira do México, onde existe esse grande problema, certo? De travessia, toda a questão lá dos coiotes, daquelas pessoas que aliciam outras pessoas para tentar fazer a travessia. É claro que aquele que está buscando fazer a migração, um migrante, aquele que quer ir para outro país, certo? Um imigrante que a gente chama e que quer ir para outro país, ele busca uma melhor qualidade de vida. Essas migrações, principalmente, ela é influenciada com a crescente desigualdade socioeconômica. Um exemplo da Venezuela, da Síria, certo? Desses países onde você tem graves problemas sociais, chegando até a ter uma guerra civil, exemplo da Síria, que possibilita aquela pessoa que tem a mínima condição a tentar conseguir uma melhor vida. As crises produtivas, então, quando você tem um determinado lugar que você tem uma crise produtiva, é um fator que possibilita o aumento do fluxo migratório, endividamento de países periféricos, o fascínio exercido pelos países centrais com seus salários mais altos. Então, muitas pessoas, a gente vê muito vídeo no YouTube que fala, eu vim trabalhar nos Estados Unidos, sei lá, como lavador de carro e ganho 3 mil reais, certo? Então, isso fascina muito, então, isso também aumenta o fluxo de migração. Hora, perspectiva de emprego, então, há também aquela ideia que esses países envolvidos têm mais empregos e oferecem melhores condições. Há acesso aparente, facilitado a bens culturais, tipo de sociedade capitalista globalizada, então, a gente, muitas vezes, estamos aqui no Brasil e temos acesso a notebooks, a smartphones, alguma tecnologia, e isso aumenta a nossa vontade de morar em outros países, certo? É importante dizer que existem migrações que são legais, por exemplo, você é um turista, você pode fazer uma migração legal, você é uma pessoa que vai trabalhar, vai estudar, você faz migração legal, mas existe o problema das migrações ilegais que é o maior fluxo e que causa a maior problemática para os países, certo? Então, é importante a gente pensar nessas questões. Existe uma relação direta entre as regiões de repulsão, ou seja, onde as pessoas são enviadas, de onde saem as pessoas, certo? que ela normalmente, por exemplo, onde, daquele lugar, se a pessoa sai do Brasil a destino dos Estados Unidos, por exemplo, normalmente, essa pessoa que está trabalhando nos Estados Unidos, ela envia recursos para seus familiares que ficaram no Brasil, então, isso é importante dizer, ou seja, que muitas vezes, aquelas regiões de repulsão, de onde a pessoa saiu, ela acaba se beneficiando, se beneficiando do recebimento de recursos, onde uma determinada família vai receber um recurso e vai poder gastar naquela economia local, e também a própria relação das regiões receptoras, ou seja, onde você vai ter uma força de trabalho de menor rentabilidade, porque, normalmente, um imigrante legal, ele ganha menos. Por quê? Porque ele depende daquele emprego, então, acaba que, em alguns locais, já há uma economia baseada no imigrante legal. Certo? E, claro, a figura do imigrante, principalmente o imigrante legal, ele tem muita restrição por conta do desemprego, principalmente nos países desenvolvidos, onde a gente já percebe que há uma crescente no problema do desemprego. Certo? Então, muitas vezes, acontece o fenômeno da xenofobia, ou seja, aquela restrição àquilo que é estrangeiro. Tá ok? Então, a xenofobia, a gente vê que pode gerar violência, tem aquela restrição, não poderia dizer o medo ou a negação daquilo que é estrangeiro. Então, são fenômenos recentes que estão acontecendo em nossa sociedade. Aí, só para trazer alguns fluxos migratórios hoje, certo? Prioritariamente, as migrações ilegais, que eu vou trabalhar aqui. Então, a gente vai ter aqui na região aqui da África e da Europa, né? Ali no Mar Mediterrâneo, na região da Itália, da Espanha, né? Onde vão ter pessoas saindo do Líbano, do Marrocos, certo? da parte da África aqui. Infelizmente, grandes tragédias feitas no Mar Mediterrâneo, que a gente vê, barcos super rotados de pessoas que buscam a melhor condição de vida. Claro que, muitas vezes, está todo aquele feitiço, são... Elas caem na língua, na lábia de pessoas que falam de traficantes. A melhor qualidade de vida que vão ser aceitos na Europa e são submetidas a processos degradantes, né? No transporte, principalmente, com a super rotação de navegações. Um exemplo, que também a gente tem aqui bem próximo o nosso, né? Que é da Venezuela, onde aí já um pouco mais de 4 milhões de pessoas deixaram a Venezuela. A grande maioria das pessoas que saíram da Venezuela, elas foram para os Estados Unidos. O Brasil, ela vem em segundo, terceiro lugar, certo? Também tem uma grande... grande parte da população vai para o Peru, que também é um país fronteirístico. E é importante dizer que, no caso da Venezuela, por exemplo, até aqui na Paraíba a gente já tem algumas reações sobre isso. Então, alguns venezuelanos já estão em solo paraibano. E é comum a gente ver a figura do venezuelano, por exemplo, na capital João Pessoa, onde tem um centro de recolhida, se não estou enganado, no Conde, não lembro bem, no litoral, um centro de acolhida. E esses venezuelanos acabam, em algum dado momento, indo para o comércio, indo para o mercado, muitas vezes sendo ambulante. já é comum a gente ver na capital do estado, em João Pessoa, a figura dos venezuelanos. Há migrações na Síria, certo? É importante dizer, você tem aqui na região da Síria, certo? Onde você vai ter uma guerra civil. Então, muitos migrantes, você vai ter campos aqui no Iraque, Jordânia, Líbano. Então, essa Síria já tem algo em torno de quase seis, sete anos que está praticamente numa guerra civil, onde causa também um grande fluxo migratório, certo? E como a gente pode pensar a trabalhar esse tema em sala de aula? Bem, eu vou deixar aqui alguns exemplos, por exemplo, há exemplo, pergunte aos seus alunos, por exemplo, se eles conhecem alguém que é estrangeiro, estrangeiro que eu digo de outro país, e peça para eles entrevistarem, para saber quais foram os motivos. Será que foi um motivo socioeconômico? Será que foi um motivo de emprego? A pessoa se migrou legalmente, que a pessoa migrou ilegalmente? Então, acho que seria interessante, e até se você puder trazer para a sala de aula, por exemplo, um migrante legal ou ilegal, que seja uma pessoa de outro país, e saber por que você veio para cá, para o Brasil, por que você veio para Paraíba, por que você veio para aquela cidade, eu acho que é um meio que vai despertar a curiosidade dos alunos. O uso do Google Earth para ver as fronteiras, por exemplo, as fronteiras dos Estados Unidos e México, então você já tem aquele Google Street View, onde você pode ver efetivamente a foto lá da parede, do muro, muito interessante, é interessante dizer que praticamente toda a fronteira dos Estados Unidos e do México existe a questão de muros, certo? E aquele muro que Trump quer construir, são em outras áreas que não há, ou melhorar ou aumentar os muros em algumas regiões que são, que poderíamos dizer que são críticas. bem, é interessante também, podemos ver filmes, novelas, algumas novelas que falam sobre o processo de imigrante ou de culturas, existe um arsenal de coisas que podemos utilizar em sala de aula para melhorar a nossa relação com isso, certo? Com esse tema. Bem, na próxima aula a gente vai fazer uma revisão para avaliação 2 de um exercício que vai ser proposto nessas semanas, então a gente vai trabalhar com todo o conteúdo que a gente já viu até agora, certo? A parte de globalização, a parte de imigração, o pacote de votos econômicos, está ok? Então a gente vai estar vendo na próxima aula, então é importante que vocês revisarem os conteúdos anteriores para a gente ir na próxima encontro, eu acredito que vai dar tudo certo para a gente estar fazendo outra live, certo? A referência que nós utilizamos, exceto o texto do Beck, mas os outros títulos estão disponíveis na nossa plataforma, é interessante que vocês acessem, escrevam nos fóruns, se tiver alguma dúvida, você lê ou não entender um tema, um conceito, onde a gente puder, onde a gente pode, onde a gente puder ajudar, certo? E aí eu pergunto a Google, qual Google? Bem, eu chamo de Google Earth, né? Ou Google Terra, certo? Ele é uma plataforma da Google, um programa da Google que permite você ver mapas, ver imagens de satélite e alguns locais, algumas regiões, ele tem o que a gente chama de Street View, ou seja, visualização da rua, né? Então você percebe, eu posso depois tentar ver essa possibilidade de trazer, mexer um pouquinho no Google, né? Para mostrar as potencialidades dele, e aí você pode meio que caminhar em algumas cidades, em alguns locais. É uma ferramenta muito bacana para ser trabalhada em sala de aula. Eu acho que todo professor, ele pode dominar isso, tanto com o computador, como aplicativo, certo? É o Google Earth ou Google Terra. Algumas referências que estão aí, bem, eu agradeço, certo? Mais uma vez eu peço desculpas, que infelizmente ontem não deu, mas era isso que a gente tinha que passar, e próxima semana a gente se encontra para fazer essa revisão, tá? Eu agradeço aí, eu desejo uma boa noite, daqui a pouco vai começar o chat da outra professora. para o pessoal de João Pessoa. É importante dizer aqui, que a gente está planejando uma aula de campo, então vai ser sábado agora, dia... Vai ser sábado agora, que vai ser aula de campo, né? Essa aula de campo vai ser em João Pessoa, mas qualquer pessoa pode estar vindo, certo? Sábado agora, dia 28. Sábado dia 28, vamos ter uma aula de campo em João Pessoa, ali na região de João Pessoa, Cabedelo, tá? E... Quem quiser vir, o pessoal de João Pessoa, Lucena aí, ou quem tiver aí, qualquer pessoa quiser vir, seja bem-vindo, será às 8 horas, ali na estação do trem, perto ali da rodoviária, da rodoviária de João Pessoa, sabe? Certo? A gente vai fazer uma visita em uma região ali de Cabedelo, a região de Lucena, vamos andar de trem, vamos andar de balsa, então acho que vai ser bem interessante, então eu espero aí a participação de todos, depois vão estar sempre planejadas uma outra aula de campo aí na região de Campina Grande, outra região aí talvez do interior do sertão, então a gente vai ver, tá ok? Então agradeço aí a todos, boa noite, que a gente possa se encontrar aí em uma... próximo encontro aí na segunda-feira, tá bom? abraço, tudo de bom!